E agora vamos ao link do Bareta aí no mercado com essa grande repórter, Candice Matos. Candice, boa tarde! Oi nós, oi nós! Oi nós! Boa tarde, Bareta! Boa tarde a você que nos assiste! Tá me vendo? Tá me vendo, né, Bareta? Olha, aqui no mercado, um cheirinho bom, um cheirinho bom, um cheirinho de comida que tá dando aquela fome. E olha, muita gente, muita gente aqui, a gente passando aqui na frente da gente, muita gente aqui no mercado pra fazer aquela comunicação que a gente já conhece, porque todas as quartas-feiras isso já é um ponto de encontro aqui das pessoas com o Bareta. Olha, o Pedro logo se aproximou, eu cheguei aqui no mercado atrás das pessoas, o Pedro logo se aproximou dizendo, olha, eu sou assessor de vocês, viu, de Cavernoso, mas eu sou assessor do programa do Bareta. Com certeza, com todo orgulho, Bareta. Um abraço, Bareta. Estamos sempre aqui. Eu falei com ela que era de Cavernoso, mas ele não tá vindo, substituindo o lugar dele, viu? Aprendendo, Bareta. Obrigado, viu? Olha, eu já tô bem assessorada aqui, já tenho um assessor para assuntos aleatórios, mas a gente vai começar falando sobre um evento que a Pai de Nossa Senhora do Socorro vai estar fazendo. Eu tô aqui do lado da Marciele. Ela veio trazer as informações sobre esse evento, porque, além de você se divertir, esse evento, ele ajuda a uma instituição que tem tanta gente que precisa dela. Tanta gente. Marciele, conta pra nós que festa é essa. Então, pessoal, viemos hoje convidar você para o show beneficente de Lenny Hall. Para que vocês não esqueçam e anotem aí na agenda de vocês, além de você estar contribuindo para a Pai, vocês também vão assistir a um show belíssimo aí de Lenny Hall. Então, fica a dica aí para que vocês possam, além de comprar um buquê de flores para sua mãe, você possa também estar adquirindo também um ingresso para esse show. O local vai ser na Assomise, no Clube dos Policiais. Isso, é lá no Augusto Franco, todo mundo conhece ali a Assomise. Isso mesmo. Vai ser, anote na agenda, no dia 18 de maio, né, em que vocês podem estar participando e podem também estar ajudando para a Pai de Nossa Senhora do Socorro. Que estamos passando por grandes dificuldades e com a sua ajuda. Qual o valor? R$ 25,00 e R$ 100,00 a mesa. Um valor muito bom e que dê oportunidade e condição para que nós também, você pode também estar nos ajudando. Pode também, se não quer ir, mas compre. Compre para nos ajudar, compre para dar sua mãe, algum parente. Isso vai estar realmente contribuindo muito para a nossa instituição. Ou seja, dia 18 de maio. Dia 18 de maio, anotem na agenda, mais uma vez, na Assomise, ali na Farolândia. O contato é 3256-5272. Repetindo, 3256-5272. Ou vocês podem ir lá, diretamente na nossa instituição, na Pai de Nossa Senhora do Socorro. Contamos com vocês. Está dado o recado, porque é muito importante isso aí. Já que a gente está falando em festa, eu vou dar alguns outros recadinhos que chegaram para nós. No dia 26 e 27 de maio, no ginásio do SESI, também lá no Augusto Franco. Ali na Avenida Canal 3, vai ter um workshop sobre comportamento e obediência canina. O facilitador é o Cabo Silfarney. Começa às 8 da manhã, nos dois dias. O valor da inscrição, R$ 150, você que quer o seu cachorrinho bem adestrado, ali, todo cuidado. É só você se inscrever e participar desse workshop no dia 26 e 27 de maio. Barenta, é muita gente aqui querendo falar conosco. Vou passar um outro recadinho, que é um grande evento do Dia das Mães. Esse é final de semana, Dia das Mães. E se você quiser confraternizar lá no Parque da Cidade, tem festa. No dia 13, a partir do meio-dia para uma da tarde, vai ter um show com Carlos Menezes. E aí vai ter sorteio de brindes, vai ser uma festa danada. Então, eles deixam esse recadinho dessas duas festas. E aí a gente vai seguir, porque tem mais aqui. O meu assessor, meu assessor está trazendo informações. Pode se aproximar, porque chega aqui na hora. Ao vivo é assim. Chega na hora, qual o nome do senhor? É, Roberto. Beto Vaqueiro. Beto Vaqueiro vem trazer aqui. Que informação, Beto? Esse evento aqui para Vaqueirama, né? Dia 13, agora domingo, a partir das 14 horas. Aí no Pai André, uma cavalgadazinha que a gente está fazendo. Rodar o Parque dos Faróis. Terminar ter uma banda boa. Coração apertado à noite. E vamos convidar a Vaqueirama para comparecer lá. E agradecer a Bareta aí, o pessoal do Tolerança Zero aí. Nosso amigo Cavernoso, que não está presente. Mas, graças a Deus, muito obrigado pelo espaço aqui. Para nós divulgarmos o nosso evento. Vamos reforçar que dia, que hora e aonde? Dia 13, no Pai André, por trás do Poço de Laçador. No Santo Inácio. Essa cavalgada vai sair de lá, vai rodar o Parque dos Faróis. E à noite, temos uma banda com a banda Coração Apertado. Fazendo aquela festa, aquele show. É sofrência. Só isso, viu? É sofrência. É muita sofrência. Muito obrigada, Beto. Vamos seguir, porque agora a gente vai... Olha, o meu assessor já pegou aqui, o Pedro. Estou gostando muito desse assessor. Já pegou aqui a fotografia. A gente vai mudar de assunto, porque a gente falou de festas, mas tem gente que está precisando de ajuda. É o caso dessa pessoa que está aqui do meu lado, que é a dona Maria Rosângela Barreto. Ela chegou aqui toda tristonha, para falar de uma situação que tem realmente abalado a vida dela. Não é? Dona Maria, o que foi que aconteceu? Conta para a gente. A foto ali é do seu filho? Boa tarde, Barreta. Veja bem, já procurei. Tem seis meses que eu procuro para o meu filho. E até agora nada. Já fui no ML, tudo quecando. Praticamente já virei aracajú de cabeça para baixo. E até agora não encontrei. Então, eu tenho um recado para dar para o meu filho. Se ele estiver ouvindo, que ele volte para casa, que a mãe dele ama muito, que o domingo é o dia das mães. Então, eu quero que ele volte, porque eu não vou desistir do meu filho jamais. É um menino bom, entendeu? O Barreto, ele é formado em filosofia, só que ele teve um surto, entendeu? Porque não conseguiu ser um filósofo como ele queria. Então, tem seis meses que eu não tenho notícia dele. Eu gostaria, Rafael, que você me escutasse, meu filho. Olha, pelo menos uma mensagem, dizer que está bem, que está vivo. Só isso que eu tenho a dizer, que sua mãe lhe ama muito. Bastante. Volta para seu lar, Rafael. O Rafael, a gente está vendo a foto aqui dele. O nome dele é Rafael Arcanjo Barreto. Ele tem 33 anos. Ele saiu de casa, olha, no mês de novembro, dizendo que ia procurar um emprego, entregar um currículo lá no Nath. E aí, por causa dessa situação de saúde, né? Porque é um problema muito grave de depressão. Aconteceu alguma coisa com ele, ele não apareceu mais. E aí, essa mãe desesperada, a gente que está na Semana das Mães, Domingo é Dia das Mães, o coração aperta mais. A gente que tiver, qualquer pessoa que tiver informação, entre em contato com a Dona Maria Rosângela. Agora, no Vale Trote, tá, gente? Qual o número? Olha, o número é 999738583. Ou o de baixo, que é 99, que é do meu filho mais novo. Vamos aqui, ó, deixa eu passar aqui. 999738583 ou 998608773. Gente, isso é muito importante. As pessoas precisam dessa ajuda. E a Dona Maria Rosângela quer passar um dia das mães diferente, quer passar um dia das mães sorrindo. É um menino bom, entendeu? Ele estudou quatro anos no seminário. Aí ele saiu formado em filosofia, com graduação e tudo. Mas só que ele não conseguiu. O sonho dele era que ele era ser um filósofo, entendeu? Mas só que ele não conseguiu. Aí ele teve uma depressão e sumiu. De repente, assim, do nada. Mas olha, o programa do Baretta é pé quente. E vai trazer alguma informação, porque as pessoas que nos acompanham, elas são assim, fiéis. Elas são daquelas que participam, colaboram. E a gente vai conseguir uma notícia. Eu assisto o Baretta todas as tardes, todo o meu dia, que antes era uma hora. Não deixo de assistir o programa dele. Coisa boa, coisa boa. Agora tem uma pessoa aqui, o seu Ed Clebson, pedindo emprego. Como é que é essa história, seu Ed Clebson? Boa tarde, Baretta. Boa tarde, Dona Lígia. Boa tarde, Cante Simates. A todos que estão assistindo ao programa ao vivo, um programa em Baretta. Aos empresários, chefes, gerentes de lojas, que estão assistindo neste momento o programa, me dê oportunidades, por favor. Estou procurando emprego, tenho experiência nas funções de repositor, serviços gerais, empacotador, cursos de informática básica, porteiro, vigilante, formação SACEL de vigilante, telefone para contato, 998-50-0361. Eu vou repetir, olha, o Ed Clebson, ele está aqui com o currículo dele, vamos lá, meu assessor está querendo me ajudar, ele já passou aqui o cartaz, e aí a gente vai mostrando assim mesmo, ele está aí me ajudando. Ele é repositor, na verdade, 28 anos, e aí vai fazer um ano, gente, que ele está sem emprego. Então, todo mundo pode ajudar, o contato dele é esse, eu vou reforçar aqui, deixa eu pegar essa colinha, 998-50-0361. Se quiser ajudá-lo, obrigada, é B-Class. Não passa trote, isso? Como é, Pedro? Não passa trote, consciência tem que ter, né? Tem mais alguém aqui, rapidinho, porque o nosso tempo está perdido. Olá, boa tarde a todas as mães, estão de parabéns, mas a mãe do ano é a surpresa, a mãe do ano hoje, é a Major Daniela. Daniela e Major, está mandando uma flor aqui para você. Daniela e Major, é a mãe do ano, entrega para ela, tá bom? Vou entregar, hein? Em nome da TV Atalaya, em nome dos Altex Franco, em nome de todos os que fazem, a rede Atalaya, em nome do Barreta, eu digo a vocês, mãe é mãe, e mãe é infinito. Parabéns, mas você também já ganha a sua lembrança, porque não... Ai, muito obrigada, distribuição de flor. Ó, Barreta. A Major Daniela, a mãe do ano. Ei, meu Deus, deixa eu falar, olha só. Deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa aqui, gente, é muita gente, muita gente procurando aqui, Barreta. Flávio Emoções, a gente já está com o tempo estouradíssimo. Mas eu quero convidar todo mundo que está assistindo o programa do Barreta, amanhã, a partir das 18h, 22h, tem Fábio Emoções, ao vivo, ali no Forró da Terceira Idade, no bairro Cidade Nova. E no sábado, estarei marcando presença na Seresta do Raimundo Baiano, no Parque dos Cajueiros. Ok, arrasou. Eu só vou, eu só vou. Só um instantinho, deixa eu passar, deixa eu... Deixa eu só passar o Ricardo. Olha, que loucura isso aqui, ao vivo. Veja, quarta-feira, na quarta-feira que vem, a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui ao lado do Pedro, fazendo essa, essa, essa bagunça aqui no mercado, e a gente conta com a sua participação, viu, gente? Meio dia, meio dia está aqui, hein? Barenta, segue com você aí, que festa! Sucesso, viu, Candice? Parabéns, saiu muito bem, você é uma grande repórter, e saiu muito bem com as pessoas, se lidar com as pessoas simples, daqui do nosso programa, do Link do Barenta. Parabéns, sucesso! Vamos trabalhar? Uma coisa que me comoveu, foi aquela mãe, eu quero pedir ao Rafael, 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 entre em contato com a sua mãe, o seu sonho será realizado, é o que eu estou lhe dizendo, tenha fé em Deus, que você vai realizar o seu sonho. Volte para casa sua mãezinha, dê esse carinho a ela, nesse dia que é o dia das novas, você chegando lá, vá por mim, ouça meu conceito, que você vai realizar todo, esse objetivo que você quer. É só ter força de vontade, ter fé em Deus. Vamos trabalhar?